A CIDADE NO BRASIL Não pode ser assim tão forte! Vais ter uma surpresa! Vou acabar contigo imediatamente, seu mosquito! Toma isto! Miserável, apanhaste-me pelas costas? Vou mostrar do que sou capaz, vamos ver quem é o mais forte? Sim, veremos. Agora sei que não tenho nada a recear de ti. Vou provar-te o contrário! Definito que possas evitar o meu próximo ataque! Agora prepara-me para te apassar! Não! Mas como é isso possível? Como é que este mirada retorno tão forte para resistir ao meu poder? Qual é o seu credo? Não passas de um fantoche ridículo, e eu não tenho medo de ti. E aí? Oooo! 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Quem é o que é? Que é um maluco Eu sou um que você não vai ter de mim Eu não sei se esquecer de você Então, agora eu vou te matar Eu vou te dar o nome de você Sim, eu vou te dar certo Eu vou te dar certo a決ão Você tem que ter de mim Então, vamos lá! Então, vamos lá! Vamos lá! Eu estou aqui! Hoje... Hoje? Hoje em dia, eu vou fazer isso. Não! O rock está fazendo as coisas do seu jeito em Richmond! Oh, não! Não, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... É o mais electrifying move! É sports entertainment hoje! Oh, o People's Elbow! An exclamation point! O People's Elbow! Você não pode jogar com a gun. Oh, é isso. Obrigado. Eu só lembro, é sua bíblia. Happy bíblia. Não é justmas. Não é justmas. Happy Hanukkah! 1 potato! 2 potatos! 5 potatos! 6 potatos! 6 potatos! Meu! 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 Oh, oh, oh! Oh, hi, Reba! Excuse me, would you like me to have this flower? Excuse me, sir, would you... Donation to the Reverend Moon? Juice for Jesus? Read about Jehovah's Witness? How about Buddhism? About Jerry's Kids? Oh, yeah. Scientology? Or nuclear power? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que má! O Sr. Helion gosta muito mais de arroz do que des as tuas santas estúpidas! Oh, que delícia! Evite e não me deste o meu beijo! O que é que me deste? O Sr. Helion! O Sr. Helion! Sigh... Guys, put the money back and get out of there. What?! Are you out of your mind?! Tell em Megatron. Do as I command! Ok, ok, jeez! You know, it's almost Valentine's Day. I know. Maybe we should go on a cruise or something. That is so lame. And then we could dress up in little costumes and pretend we're getting married. Oh! Stop! 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 One nhất! Stop! This time is the mayor to the max! The two companions have a good life! It's a fault! I'm not that good to help you, my poor man. Go! 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 E se calhar faltou-vos muito fortes, mas não vou ligar-a! Agora que regressaste ao passado, espero que estejas pronto para me enfrentar. Acabou-se a conversa. Se tens alguma coisa a dizer-me, usa a espada, vou acabar contigo. Estás a ameaçar-me? A luta final vai começar. Rebem-me. Falta de coragem? Não! Achei melhor tomar as devidas precauções. Quando se trata de lutar contigo, não és um lugar adversário. Eu creio que se me quer proteger, o melhor é ter alguma vantagem. Caso contrário, posso estar a cometer um suicídio. Quando eu acabar, libertarei toda a minha força demoníaca e querei em pé de igualdade contigo. Eu sou imbatível. Eu sou inensível. Eu sou o teu pior pesadelo. Existe uma técnica no feitiço de humilhação chamada posição do demónio. Já não a uso há 15 anos, mas hoje estou em condições a evocar. Muito impressionante, mas inútil. Eu disse que vou acabar contigo e assim será. Agora, avança e enfrenta-me de homem para homem. Eu mostro-te como arranjei o meu nome. Eu sei onde é que ele arranjou o seu nome. Ele precisa de matar com só o golpe, mas depois não lhe arreta mais nada. Se eu puder evitar o seu ataque inicial, serei capaz de sobreviver. Eu vou acabar com você. Olha aqui o seu primeiro movimento. Atize. Um duplo movimento. Vá, tu! Fundo. 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 O que é isso? 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 Palerma, como podes pensar bater-me? Eu sou invencível. Da próxima vez que lutarmos não restará nada. Não te atreves a subestimar-me, seu filho da mãe alugante? Basta, vais morrer. Estás a fazer pontaria para onde? Cala-te! Bate! Cala-te! 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 Agüenta estar sem comer. És um palito. Espera, nesse caso, como eu? Já disse que não estou interessada em ti. Cabeça de maçaneta. Cabeça de maçaneta? Ei, espera por mim, bicho. Lá vai, eu bem disposto. Escuta, incomodar-te. Ei, essa era a minha deita. Eu conserto-te a isso. Mas antes, queres vir até ao meu quarto? Não há um que te salve. Tu outra vez. Raios, nunca tens nada para fazer. Não. Não sou daqui, por isso não tenho para onde ir. E também não tenho família em Plutão. Por isso eu sou eu. Só sim. Se tiveres aborrecida, ajuda-me a polir. Este homem é um dos homens mais importantes da história do barro em geral e da história de Portugal em particular. É preciso ter muito respeitinho para este senhor. Elefante de pontifuas, bugalho, o atrofiador. Exatamente estas. Este homem é que descobre o caminho marítimo para a Espanha. Eixo. Como? De burro. Então vai lá, mas tu não disseste que o caminho era marítimo? E os burros não nadam. Até a Espanha. Os burros nadam até onde for preciso. Eixo. Está dito. O sacrista do burro fartou-se dar ao remo. E como é que se chamava o burro? É... O pai. Agora se calhar perdeu a vez. E eu aqui a salgar, perfeito presunto. Eu percebo, esta bocaria está estragada. Quer batatas? Já! Então vamos. Então estás despachado? Já passou a minha vez? Já ganhou dias, azer. Veste uma parte, eu só percebo o raciocínio deste monosco. Então, passou a tua vez, ganhaste o dia. Nem mais nem ontem. Mas é, adivinha lá quem é este polio-traumatizado? Ei, se parece, aquela aliã do E.D. É, não é? Sou eu! E este é aquele teu cabide que é uma vez em Glílio. Pois é! Muita chapada me loja costuma-se ter. Depois não queria abrir a boca, não é? Era? Mas espera lá. O chapo foi para lá há mais de 20 anos. E o que é que tu queres? Mas eu nunca mais tive tempo de ficar a buscar a radiografia. Que ultimamente a minha vida tem sido um inferno. Eu nem vou à cama. Eish! Eu durmo na sala. Ah! E o cabide? Não sei. Deve estar para aqui enfiado um dos refegos do fígado. Por isso é que eu sofro muito do fígado quando bebo, não é? Pois é o cabide, ó que se liderar. Bom, já temos a papelada, já estamos despachados, vamos embora. Não vamos de nada, que eu não saio daqui enquanto esta bocaria não me devolverem as batatas. Mas espera lá, a máquina engoliu-te a moeda? Mas qual moeda? Oh! Oh! Então, seus c******, temos aqui uma continha para pagar há um c**** de tempo. O que é que ele disse? Não percebi bem que ele fala por esse biú. Ora, deixa cá a ver. Tonhiz a zé. Quatro pires de torresmos de cebolada, 3 euros. Um alguidar caracolada com favas, 5,5 euros. Onze sandos de pata de galinha, 24 euros. 734 grátis de min, 506 euros e 304 cêntimos. Total, 600 euros e 4 cêntimos. Por ser para vocês, arredondamos para oitocentos e não se fala mais nisso. Ah, aloa, salam ala hameleque. Tu, Tarzan, me geme. Caramba! Pagam já bem ou pagam depois a mal? Se é uns grandissíssimos filhos da p****, os vais levantar-me a voz. Eres levar uma porrada de chibatadas nesse lombo, comissarável. Uma semana. Tendes uma semana para pagar-te tudo aquilo que deve-te. Ou então... F***! Aos dois! É ele! É o meu Tony Momile! Isto é que é uma máquina, man! Isto sobreviveu a freiras enraicobadas a bater na chapa. Descobriu o caminho marítimo para a Espanha. Isto é uma nave espacial do A Guerra Lava as Estrelas. Um balido destes, aqui num descampado alagardero, e ninguém veio arrombar-lhe-o para gamar-lhe-o? É milagre!